Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Curas Naturais, a sua revista de formações de todas as manhãs. Me perguntaram por que minha roupa é tão branca, limpa e cheirosa? Resolvi revelar o segredo para vocês. Não importa o que você faça para lavar roupa branca, às vezes não tem jeito. Ela fica encardida e quando isso acontece, ela só tende a piorar cada lavagem. Só que existe uma arma secreta no seu armário do banheiro que ajuda a acabar com esse problema. Para sua roupa branca demorar a encardir, faça sempre uma pré-lavagem, deixando de molho, mesmo que não tenha manchas. Essa prática ajuda e a demora a parecer encardidos, pois roupas brancas perdem o brilho e o frescor mais rápido, mesmo sendo bem cuidadas. A aspirina é um dos comprimidos mais famosos do mundo. Toda gente sabe que é fármaco, é muito versátil, sendo utilizado como anti-inflamatório e também como analgésico. O que ninguém sabe é que além dos seus benefícios medicinais, a aspirina é excelente para tirar o amarelo da roupa branca. Sim, tira o amarelo da roupa branca. Pegue 5 comprimidos de aspirina, aquele de 325 gramas, e deixe eles se dissolverem em um galão de 2 litros de água quente. Você também pode quebrar os comprimidos para eles se dissolverem mais rápidos. Agora, coloque a roupa encardida na solução e deixe por 8 horas ou durante a noite. As roupas devem ficar totalmente submersas na água. Como alternativa, você também pode jogar os comprimidos de aspirina na máquina de lavar. Mas nesse caso, o melhor é dissolvê-lo antes para facilitar o processo. Após 8 horas, retire as roupas da água e coloque-as para secar. Ou se preferir, coloque-as na máquina de lavar, para mais um ciclo de lavagem. Além de combater o encardido, a aspirina também remove as manchas das roupas. Se você quiser remover manchas de sangue, aqui vai mais uma dica. No entanto, é necessário primeiro dissolver os comprimidos em água fria, antes de colocar as roupas manchadas e deixá-las lá por 2 horas. Nunca tente remover manchas de sangue com água quente. A proteína que existe no sangue irá endurecer. Ficará mais difícil de remover. A aspirina contém um ácido fraco, que surte grandes efeitos. Não haverá necessidade de comprar produtos caros para lavar roupa se você tiver alguns destes comprimidos aí no seu armário. E se essa informação foi útil para você, compartilhe com sua família e seus amigos usando as suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativando o sininho para receber todas as manhãs um vídeo novo.